Salve, salve, cornitude! Então, na real é que eu tô cansado, eu tô bem cansado. Qualquer post, qualquer post que eu faço aqui na página e que tem a ver com o Império ou até com qualquer outra coisa a ver, como Monarquia, surge uma legião, uma legião de fãs da Monarquia pra encher o meu saco. Sério, parece que surgiu uma revolta no berçário e eles vêm putos. Mas muito putos! Eu acho que eu podia fazer isso de outras formas, como estudo acadêmico e outras coisas, mas na real é que eu tô de saco cheio. Então eu compilei os melhores momentos que eu tive com os Monarquistas e vou trazer aqui pra vocês hoje. Se você gostar desse formato, dessa ideia, curte lá a página, deixa comentários. E é isso, eu agradeço se você gostar e vamos nessa. Cinco coisas que todo Monarquista faz. Número 1. Endeusamento do Pedro II. Acho que esse aqui é o mais clássico e o mais óbvio, né, que você não pode ser Monarquista pra defender Pedro I. Porque Pedro I era um bundão, né, e fudeu o país pra caralho e foi embora e falou Falou! E foi tocar lá, né, em Portugal os rolê dele. Falou, você tem que defender o Pedro II. E assim, sendo um pouco mais sincero, falando como historiador aqui, Pedro II foi um monarca muito bom, assim, se você pegar a média, né, pegar outras pessoas que passaram por aí, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Pedro II fez trabalhos interessantes, ele gostava da terra ali, do povo, na medida do possível, entre aspas. Ele foi um bom estadista, vamos dizer assim, né. O que não quer dizer que ele não ficou 48 anos no poder. Porque, meu amigo, se você fica 48 anos, eu vou repetir aqui, tá, 48 anos, se você fica 48 anos como rei do caralho de um império e você não faz nada decente, puta que pariu, meu amigo, aí você realmente tá de parabéns, entendeu? Quem defende o monarquismo no Brasil, acha que, sei lá, o Pedro II vai reviver, entendeu? Ele vai sair lá do túmulo dele, puto, e vai resolver todos os problemas do país. Todos, todos. Ele vai chegar e vai dizer, agora eu sou rei nesta caralho, aquela barbinha dele que ele tem. E vai resolver tudo, tudo. Tudo a partir do momento que Pedro II renascer, a partir do momento que a monarquia der certo, Pedro II vai renascer e vai salvar o país. Essa é a proposta. Número 2. Número 2 legal, que eu diria que é o meu preferido. Que é o famoso citar fontes no modo caralho. Esse aqui é o mais divertido, porque, caso vocês não saibam o que estão de plantão aí, não existem muitos historiadores na comunidade de monarquistas. Eu diria que não existe quase nenhum. Mas, a galera que tá ali, eles acham que citar fonte de um estudo, né, não é você pegar a BNT e botar ali, olha, eu tirei desse livro aqui, que é um livro científico, tem essa página, eu peguei aqui do Instituto Geográfico do Brasil, você pode ir lá e ir naquela sessão pra ver essa fonte. Não, é claro que não. Isso seria muito divertido e muito fácil, não é mesmo? As fontes que eles são, é sempre uma pira assim, eu vou até pegar aqui pra ler, pera aí, eu vou puxar aqui alguma fonte de monarquista. A fonte que o cara deu foi, fala do trono, documento publicado em livro, discursos do imperador nos anais do estado e SPM, diário de Pedro II. Puta que pariu, tá resolvido. Vamos fazer o seguinte, quando você tiver uma tese, você vai na faculdade aí, escolhe o curso que você quiser e quando o cara perguntar de onde você tirou aqueles argumentos, você fala, ah, de um livro aí, de um diário do Pedro II aí, e não diz nem onde tá. Puta, vai dar super certo aqui, ó, o dedão positivo de qualidade acadêmica pra você aqui. E aí, o que que eu fiz? Fiz o óbvio, né? Eu dei uma ligada pra ESPM. Alô, oi, é da ESPM? Então, é, vocês sabem me dizer se o Brasil era o maior império da marinha na época de Pedro II? Então, é, mas vocês são da ESPM. O cara colocou aqui que vocês são da fonte. Se eu for até aí, se eu for até aí e levar o print do post, vocês atestam que ele é verdade? Não, ESPM não é uma fonte, então. Não, tudo bem, eu não posso chegar na faculdade e cobrar isso de vocês. Entendi. Como é que funciona esse lance de fonte? Ah, tem que ter, é, é, eu também achei, mas eles botam vocês, vocês tem que reclamar com o monarquista aí que bota vocês como fonte, né, tem que, tem que resolver isso aí. Número 3, desmerecer a universidade pública. Esse aqui é muito curioso, porque eu conheço aí pessoas que são liberais, de direita e de esquerda, pessoas que são mais autoritárias, né, mais estadistas, de direita e de esquerda, mas eu nunca vi um monarquista de esquerda, eu acho isso no mínimo curioso, monarquista é sempre aquele protorreaça putinho, meio Deus Vult, tá ligado? E, obviamente, como todo protorreaça Deus Vultinho, ele tem que desmerecer a universidade pública, entendeu? É o que eu mais escuto. Ah, você é historiador de federal, você com certeza é comunista. Pelo menos eu que tenho 13 anos e leio esse blog aqui do Joãozinho4492, eu não tenho certeza que eu tenho muito mais estudos que você. Passar na universidade pública, isso é coisa de maconheiro vagabundo, entendeu? Ele que tá repetindo e tirando 8 em matemática, mas 4 em história e geografia, ele com certeza é o cara que sabe mais da história do país do que os acadêmicos. Número 4, ter 14 anos e foto de anime. Então, isso aqui é um pouco auto-explicativo, pelo menos eu espero que seja, mas eu acho que a gente pode expandir um pouco essa ideia, porque não é só foto de anime, também tem, mas foto de anime é o mal na terra, a gente tem que acabar com isso aí, a gente tem que dizer que já deu, foto de anime é um tipo de galera que precisava ser banida do país. Mas, o que você vê muito é foto de imperadores, a galera bota foto da bandeira do império, ou foto do Pedro II, foto de uns monarcas aleatórios. Nunca é a foto do cara, porque aí você vai saber que ele tem 14 anos, e se você descobrir que ele tem 14 anos, acabou uma brincadeira, né? Você não vai discutir com uma pessoa que tem 14 anos. Aqui eu ficaria muito triste se eu fosse um monarca e os moleques de 14 anos usassem minhas fotos anos depois. Ou se eu fosse um anime e os moleques de 14 anos usassem minhas fotos pra ser ancap. Mas eu faço aí um dia, quem sabe, 5 coisas que eu dou ancap e faz. Aguardem. Número 5. Achar que o Brasil era uma potência mundial, até a república. Eles partem do pressuposto que o Brasil era a melhor terra pra se viver, entendeu? Escravidão? Ah, isso era um detalhe. Isso realmente, puta, fazer o quê, não é mesmo? Apesar de a gente ser um dos últimos países a abolir a escravidão. Ah, mas aí era uma coisa de sua época. Mulheres não votavam? Ah, fazer o quê, né? Afinal, eu sou um incel. Eu vou odiar as mulheres. Então, se elas não votarem, é a melhor, né? No pensamento maravilhoso dessa legião de clãs da 5ª série. E aí, ó, veio a república malvada e fodeu tudo, tudo. Tudo que a gente tem hoje que dá errado, tudo que dá errado é culpa exclusivamente da república. Coisas que não haviam no império. Corrupção? Corrupção, obviamente, não havia no império. Ninguém fazia isso. Imagina. Não havia instabilidade política? Claro que não, né? Imagina. A instabilidade política, o cara só dissolveu o Senado e mandava matar o opositor político. Mas não tinha nenhum tipo de instabilidade política, não é mesmo? E o argumento final de bônus aqui pra vocês é... Ah, mas você gosta da república, então? Pois bem, amiguinho. Vou te dar a honra de responder essa pergunta. Se eu gosto de um sistema onde até pessoas como você, que já fizeram 16 anos e se informam com blog de internet, que tem um voto, se eu gosto desse sistema, eu adoro. Eu adoro, queridos. E se vocês estão putos, eu deixo a maior recomendação possível. Passem numa universidade federal, façam uma tese chamada Por que Pedro II é da hora e todo esquerdista é dodói? E publiquem! Eu deixo assim, maravilhoso desafio na página aqui pra vocês. E coloquem embaixo aí os artigos que eu tenho certeza que vocês publicaram já. E a gente lê junto. E quem sabe eu não faço uma parte 2. E aí E aí E aí